Cotações. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 21 de janeiro de dois mil e vinte e dois com dólar a cinco reais quarenta e centavos e oitenta e dois. A soja saca de sessenta quilos no porto Paranaguá cento e oitenta e quinze. Alta de zero vírgula quarenta e dois por cento no dia quatro vírgula cinquenta e três por cento positivo no mês. Arroba do algodão em São Paulo duzentos e trinta e três e sessenta e três. Queda de zero vírgula vinte e sete por cento no dia, mas no mês a variação é positiva em dez vírgula vinte e cinco por cento. Milho sessenta quilos em São Paulo noventa e oito reais e trinta e três centavos. Alta de zero vírgula dois por cento no dia oito vírgula oitenta e três por cento positivo no mês. Negócios reportados do feijão em Minas Gerais. Carioca sete a oito duzentos e quarenta duzentos e cinquenta reais. Saca de sessenta quilos. Já em Goiás o Carioca oito e meio nove duzentos e oitenta duzentos e noventa reais. Em Santa Catarina feijão preto T três T dois trezentos e vinte reais. Já no Distrito Federal feijão preto T um negociado a trezentos e vinte reais. Arroz em Casca Rio Grande do Sul cinquenta quilos sessenta e dois e noventa. Alta de zero vírgula onze por cento no dia zero vírgula sessenta e quatro por cento positivo no mês. Trigo tonelada no Paraná mil seiscentos e noventa e oito e cinquenta e um. Alta de zero vírgula quatro por cento no dia dois vírgula dezessete por cento positivo no mês. Café arábica tipo seis em São Paulo sessenta quilos mil quatrocentos e oitenta e sete e dezoito. Queda de um vírgula trinta e sete por cento no dia. Mas no mês ainda é positivo. Três vírgula oitenta e oito por cento. Açúcar cinquenta quilos em São Paulo. Queda de zero vírgula trinta e um por cento no dia. Fechando a cento e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos. No mês é negativo em dois vírgula um por cento. Boi Gordo Arroba em São Paulo. Positivo em um vírgula quarenta e seis por cento no dia a trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos. No mês dois vírgula vinte e nove por cento positivo. Vaca Gorda Arroba Urucuia Minas trezentos e dez e cinquenta. Nelore oito a doze meses Mato Grosso do Sul dois mil oitocentos e trinta. Nelore oito a doze meses Mato Grosso do Sul dois mil oitocentos e trinta reais com queda acumulada no mês em cinco vírgula cinquenta e quatro por cento. Frango congelado quilo em São Paulo cinco e oitenta e seis queda de dois vírgula noventa e oito por cento no dia. No mês é negativo em nove vírgula noventa e oito por cento. Suíno vivo quilo em Minas cinco e dezenove a queda no dia foi de dois vírgula sessenta e três por cento e no mês já chega a vinte e um vírgula doze por cento negativo. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul quilo variando de nove cinquenta onze cinquenta. Ovos granja vermelho extra trinta dúzias no Ceasa Belo Horizonte Minas Gerais cento e vinte reais. E o valor de referência do leite padrão entregue em janeiro a ser pago em fevereiro de acordo com Conselete Minas um real setenta e um centavos e cinquenta e oito. Se você é pequeno médio ou grande produtor rural eu tenho uma dica pra te dar. O Cicobi Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Cicobi Crédito Gerais faz mais por você que faz do campo a sua vida. Muito além do ensino, o segredo do Colégio Atenas está no amor dedicado em todos os momentos por toda a nossa equipe. Nosso objetivo principal é que toda a experiência de aprendizagem do aluno seja sempre significativa em cada canto do colégio, fortalecendo as competências socioemocionais e orientando nossas crianças e jovens para viverem bem hoje e se prepararem melhor para o amanhã. Colégio Atenas, a escola que constrói campeões, compartilhando o amor através da educação. Matrículas abertas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone desse, é o trinta e oito, é o nove nove um oito um zero um dois três, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E chegou a hora de mandarmos aquele abraço para você ouvinte, telespectador e internauta. Estamos no YouTube, lá tem o Samuel Olinto de Rurópolis no Pará, também o Antônio de Teixeira e no Instagram tem Merci Pinheiro, Maria Eusete Diniz, Roberto José Oliveira, Aline Gomes, Charleston Gustavo, Gesiele Munaro, Tainá Carvalho no Facebook, tem Dilma Lemos, Hélder Liebman, também Vicente Ferreira, Marcos Rodrigues Galvão e aqui pelo rádio, seu Quinzinho Santiago. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim, para todo lado. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui, muito obrigado a você que nos acompanha aqui neste local e para minha esposa Paula. Um beijo, te amo, Paulinha. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã, para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante sua participação. Programa Paracato Rural. Programa Paracato Rural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto